O turismo aqui no Brasil traz oportunidades para quem trabalha ou quer trabalhar no setor. O serviço do guia de turismo, por exemplo, pode transformar os passeios em momentos especiais. Criatividade, boa comunicação e conhecimento sobre o local onde atua, além de bom humor, ética e iniciativa, características importantes para um bom guia de turismo. Além de mostrar belezas naturais ou pontos turísticos e sugerir roteiros, as histórias, personagens e curiosidades são temperos que esses profissionais podem dar numa viagem ou visita. Para isso, é preciso muito jogo de cintura. O guia de turismo, ele é um especialista nas humanidades, sobretudo ele é um grande em relações públicas. Ele sabe lidar com o público, com a criança, ele sabe lidar com o jovem, ele sabe lidar com o adolescente, aquele que é desafiador. Está atualizado nas questões políticas e questões econômicas do país. Existem hoje quase 12 mil guias cadastrados no Ministério do Turismo em todo o país. Eles podem ser encontrados nos centros de atendimento ao turista, nos principais pontos turísticos ou ainda podem ser contratados por meio de agências de viagens. O guia, ele vai mostrar conforme o cliente deseja. Se o cliente que contratou ele deseja que ele faça só um city tour na cidade, o guia vai fazer o city tour pelos pontos turísticos, mostrando a história da cidade, como ela foi construída, vai falar das curiosidades locais. Mas se o turista, o grupo, pediu que vá fazer um passeio pelo litoral, ou um passeio de barco, então já é outro tipo de passeio. Então a didática que também vai ser passada já é outra. E para atuarem de forma regular, os guias precisam fazer um curso técnico em uma instituição de ensino autorizada, que dura em média um ano e meio. Cursos gratuitos em vários pontos do país são oferecidos por meio do Pronatec, Senac e institutos federais. Após concluir o curso, é obrigatório o registro no Cadastur, um cadastro de prestadores de serviço no setor de turismo, e depois entregar na Secretaria Estadual de Turismo a documentação solicitada para o cadastro, para então obter a carteirinha de guia de turismo. O guia de turismo tem a sua profissão regulamentada. Então eles são profissionais independentes. Eles podem atuar como pessoa física, de forma independente, oferecendo seu serviço de forma independente, ou vinculados a uma agência de viagens. Isso acontece bastante também. Uma agência contrata esse profissional que deve acompanhar as excursões. Ele é o único habilitado a acompanhar esse grupo de turistas ou turistas individuais.